Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui no Rancho K12, cem por cento a mil por hora. Então pessoal, estou aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. Hoje eu vou demonstrar para vocês aqui o teste de estabilidade aqui dessa lixadeira aqui da Hummer, a famosa treme-treme da Hummer. Essa aqui é a Hummer, deixa eu dar uma olhada aqui, a Hummer é LD135A, 135 watts, beleza pessoal? Então eu vou mostrar o teste para vocês aí, como ela vai se comportar, beleza pessoal? Antes de prosseguir aqui com o vídeo, peço para vocês aí, se inscrever no canal se não for inscrito, para dar uma força para nós aí. Deixe o seu joinha e depois comente também o que você achou aí do vídeo, beleza? Depois da vinheta, eu volto. Então agora eu vou ligar ela aqui e colocar em cima aqui da base aqui para ver como ela vai se sair aqui. Então ela tem a trava de gatilho, então eu vou ligar ela e travar o gatilho para colocar lá em cima. Então ela vai lá. Então ela vai lá. Então ela vai lá. Então, pessoal, vocês viram como que a bichinha aqui pulou que nem cavalo doido em rodeio, né? Porque ela é a treme-treme, então ela treme, né? Quando você vai lixar, treme. Mas ela não tem que sair correndo desse jeito e pulando que nem cavalo doido, né? Ela tem que tremer, eu creio, né? Que ela tem que tremer, mas tem que sustentar num espaço pequeno, né? Ela não, ela sai doida correndo, pulando, entendeu? Então, vocês podem ver aí que a estabilidade dela não tem, né? Não é a máquina potente, essa aqui é a 135 watts, né? Mas vocês viram aí, né? Como é que a bichinha saiu pulando aí, né? Então, tem um vídeo aqui no canal, o que eu vou deixar aqui na descrição, né? Falando sobre as ferramentas da Hammer, o kit ferramenta Hammer, né? Aí, falando aqui sobre essa ferramenta. Beleza, pessoal? Esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje, né? Aí, peço para vocês aí, né? Deixa um joinha aí, comente aí o que você achou aí do vídeo aí. Beleza, pessoal? Valeu. Até o próximo vídeo falando de mais uma ferramenta. Coronado. Tá? Então, Obrigado.